Ah, mais uma noite vai chegar Mais uma vez eu vou ficar De porta aberta te esperando E quando você por ela entrar Com amor vou te abraçar Vou mostrar que estou te amando Não será preciso dizer nada Irá sentir que és amada e desejada Como nunca foi O triste é que a noite vai passar E a madrugada vai chegar Eu vou ficar tão só depois O triste é que a noite vai passar E a madrugada vai chegar Eu vou ficar tão só depois Quando vai embora Leva um pedaço de mim E traz de volta Quando volta aqui Deixar seu lado Quem te estampar Em meu lençol Pra que eu possa Mesmo ausente De sentir Quando vai embora Quando vai embora Leva um pedaço de mim E traz de volta Quando volta aqui Deixar seu lado Quem te estampar Em meu lençol Pra que eu possa Mesmo ausente De sentir Vem, me dão motivos Pra viver Na solidão vão me perder E me encontrar em seus abraços Ah, só você sabe fazer Já é preciso acontecer Meu corpo está acostumado Vem, seu lado Irmão está em mim Você é a flor Eu sou o jardim E de carmim Me suja quando vem Porque parte de mim É solidão Sou o perfil dessa paixão Sou só metade sem você Porque parte de mim É solidão Sou o perfil dessa paixão Sou só metade sem você Quando vai embora Quando vai embora Leva um pedaço de mim E traz de volta Quando volta aqui Deixar seu lado Quem te estampar Em meu lençol Pra que eu possa Mesmo ausente De sentir Quando vai embora Leva um pedaço de mim E traz de volta Quando volta aqui Deixar seu lado Quem te estampar Em meu lençol Pra que eu possa Mesmo ausente Em meu lençol Que me senti Quando vai embora Leva um pedaço de mim E traz de volta Quando volta aqui